Falando em audiência, tem como colocar aplausos aí, Gabigol? Preste atenção nessa novidade, hein? A partir dessa quinta-feira, conhecida como hoje, nesse momento, cadê ela moneou o papel? Pega pra mim lá, tá debaixo daquele aparecendo lá, lá. É, a partir dessa quinta-feira, a cidade de Dom Joaquim, que fica a aproximadamente 200 quilômetros de Governador Voladares, aqui no Vale do Rio Doce, recebe o sinal da TV Leste por meio do Canal 11. Aí, ó, aí sim, hein? Que dia que nós vamos lá em Dom Joaquim, hein, Jairão? É, é, põe na agenda aí, já vou mandar, vamos lá, bonito, gostei de lá, já vou mandar abraço pro pessoal lá, e já pode fazer um almoço pra celebrar a chegada do sinalzão aí, hein? Aí, nós vamos passar naquela ponte lá, correndo, Jairão? Vamos. E o Jairão vai pular lá dentro da água, Jairão, pra nós, pra ir na água... Isso. Aí, ó, o município que faz parte do circuito turístico, trilhas do Rio Doce resguarda a área de preservação ambiental gameleira, é, que com as trilhas, montanhas e cachoeiras, é propícia aí a prática de esportes radicais e atrai turistas em busca do descanso e do sossego, é. E é isso. Cadê o violão que apareceu lá? Olha o violão lá, é lá, vão tocando aquele violão lá, Moni. Lá no meio da praça já tem um violão, olha lá. Nossa, é da doida, eu amo. Dom Joaquim conta ainda com diversos eventos populares, entre eles o Carnaval, né? O Carnaval é um que atrai mais visitantes. A população está estimada em 4.436 habitantes. Abraço aos moradores e à equipe do prefeito Dilcinho Gonçalves. Alô, prefeito Dilcinho! Acende o fogo da churrasqueira aí, põe braseiro pra nós. Que eu vou levar uma turma boa aí, viu, prefeito? Ah, sei o que, não sei o que, você é prefeito, ó, pá. Você tem que assar a picanha. Negócio de asa e linguiça não. Isso aí eu vou levar um quilo de linguiça e o Lamoninha leva um quilo de asa. Maquinha, olha lá que lugar bonito. Olha lá que nós vamos descer, Jarão. Não, eu não vou descer. Eu não vou descer ali nada, não. Eu vou ficar olhando sem descer. Olha lá, ó. Agora são 165 cidades com o digitalzão da TV Leste. Quero abraçar o Queoma! É assim que fala, Queoma. Alô, Queoma! Nesse tempo de Copa do Mundo os nomes são diferentes. Queoma é o técnico que acompanhou a equipe da TV Leste lá em Dom Joaquim. Nessa hora, aposto que o Cleferson... Alô, cabeça! Taca aquele pratão de comida. Ele e o marroquino, né? Marroquino come oito ovos cozidos de manhã. Imagina o que ele tá fazendo lá em Dom Joaquim. É, três quilos de peito de frango. Um homem sozinho come. Hã? Seis voltam na ilha, cruz credo no C. Alô, Alô, Queoma! Atende bem esses meninos aí. Pode armar um aí também em Dom Joaquim. Alô, prefeito! Chega aí, hein? Me abandona não, hein? Tchau! Obrigado.